O que eu mais queria A esperança amiga de todos que hoje aqui estão ausentes Deixar a felicidade bater de novo em nossa porta E realmente acreditar que ainda resta uma esperança Lavar o rosto, enxugar a lágrima e seguir adiante É necessário ter amor pela vida pra poder sorrir É necessário ter amor pela vida pra poder seguir Eu nasci aqui no sul, estou de volta aqui no sul Tenho motivo a mais pra sorrir Dou risada quando um potro se dispara Saio rindo até da pior rodada Para mim parece que o impossível ficou fácil E a simplicidade mais difícil Tive muitas passagens por toda a minha vida Amigos que se foram rindo ou chorando de saudade Duas mulheres que me amam com carinho Mas que me acenam com a verdade É necessário ter amor pela vida pra poder sorrir É necessário ter amor pela vida pra poder seguir Eu nasci aqui no sul, estou de volta aqui no sul Tenho motivo a mais pra sorrir Se eu pudesse parar para pensar o que foi até hoje toda a minha vida Recontrar os meus valores distorcidos nesta estrada Com certeza afinaria a minha viola pra cantar, sonhar e lavar a alma É necessário ter amor pela vida pra poder sorrir É necessário ter amor pela vida pra poder seguir Eu nasci aqui no sul, estou de volta aqui no sul Tenho motivo a mais pra sorrir Eu nasci aqui no sul, estou de volta aqui no sul Tenho motivo a mais pra sorrir Eu nasci aqui no sul, estou de volta aqui no sul Tenho motivo a mais pra sorrir Eu nasci aqui no sul, estou de volta aqui no sul